Se é sucesso a gente faz Várias danadinhas do contatinho do pai Marrentou demais Playboyzinho é sacais É o que te satisfaz Várias danadinhas do contatinho do pai Várias danadinhas do contatinho do pai Eu disse várias danadinhas do contatinho do pai Contatinho celular Eu faço amor gostoso Isso que te satisfaz Várias danadinhas do contatinho do pai Várias danadinhas do contatinho do pai Eu disse várias danadinhas do contatinho do pai Várias danadinhas do contatinho do pai